No vídeo de hoje eu vou passar 24 horas comendo as comidas mais famosas de vários países do mundo Eu tô acostumado a comer as comidas do Brasil Mas será que eu conseguiria me adaptar à cultura da Indonésia, por exemplo? Agora são quase 9 horas da manhã e eu preciso comer alguma coisa de café da manhã A produção colocou a bandeira de um país diferente em cada um desses copos E eu vou jogar essa bolinha Aonde ela cair é o país que eu vou ter que comer o café da manhã Acertei! Juro pra vocês, eu comecei a jogar as bolinhas aqui, era 9 horas Agora são quase 9 e meia Eu fiquei muito tempo tentando acertar E ó, o país do nosso café da manhã é simplesmente Arábia Vamos então procurar um restaurante árabe pra tomar esse café da manhã O restaurante árabe mais próximo da minha casa fica em um shopping Eu acabei de chegar aqui, vamos dar uma olhada pra ver aonde ele fica Acabei de chegar em um restaurante que se chama Vila Árabe Aqui tem muita coisa diferente, como por exemplo, o Kibikru Tem também aqui ó, hommus, tem também babá ganoushi, que é uma pasta de berinjela É uma proposta diferente, confesso pra vocês que eu nunca comi nada parecido Ainda mais no café da manhã Acabei de servir meu prato, confesso que eu tô com um pouquinho de receio de experimentar Isso aqui é Kibikru, hommus, babá ganoushi, charuto de uva, esfirra e Kibi normal Vamos começar com o Kibi normal, mano, que tá com uma cara mais brasileira Basicamente é um bolão de carne, né? O Kibi não tem erro Deixa eu experimentar agora esse babá ganoushi O cheiro disso aqui é bem forte e eu odeio berinjela É meio apimentada a parada Deixa eu pegar essa outra pasta aqui ó, que é o hommus, né? Vou pegar só um pouquinho assim também pra ver O cheiro eu já gostei um pouco mais É, já é mais gostoso Vamos agora comer esse charuto de uva A aparência não tem nada com uma uva, ó Não tem nada a ver com uma uva Normalmente pra vocês, tava escrito charuto de uva, mas não tem nada a ver com uva É salgado esse negócio e é um gostão de folha Por fim temos aqui Kibi cru e a esfirra Kibi cru pra mim, mano, é uma parada meio diferente É igual pegar um pedaço de bife e comer cru Mas eu não posso reclamar não Tirei café da manhã árabe Vamos de Kibi cru então Por incrível que pareça, era a comida que eu menos queria experimentar E é a que eu mais gostei desse meu café da manhã até agora Por fim temos aqui a nossa esfirra, que eu deixei por último Porque é uma comida árabe que eu amo Finalizei o meu café da manhã árabe E confesso pra vocês que no fim das contas eu me surpreendi Gostei Hora de almoçar A produção colocou várias bandeirinhas também Só que dessa vez em vários balões E como já são uma hora da tarde Eu vou decidir qual vai ser o país que eu vou experimentar um almoço Escolhe o meu cor Larissa Eu gosto de azul Pra você Caraca, mano, o papel agarrou aqui, ó O papel agarrou muito balão Hoje eu vou almoçar simplesmente uma comida australiana O único lugar com comida australiana que me veio em mente Sem sombra de dúvidas foi o Outback Dentro do restaurante a gente já vê que tem várias coisas típicas na decoração Se liga, tem uns quadros de cangurus Tem umas bandeiras da Austrália espalhadas O cardápio desse restaurante ele é digital Mas eu já tenho uma ideia do que eu vou querer pedir aqui A famosa costelinha com barbecue De entrada pro prato principal Eles dão de cortesia um pão australiano Que a gente basicamente come com um pouquinho de manteiga Desse jeito aqui, ó Pro prato principal temos aqui um chá gelado Que é muito famoso na Austrália E temos também, ó, essa costelinha com barbecue E uma batata recheada Pelo que eu tava lendo, barbecue e churrascos em geral É muito tradicional na Austrália Principalmente com essa combinação com molho barbecue Olha isso aqui Meus amigos Hum, esse almoço tá bem gostoso Dessa batata com bacon dá um charme especial Esse prato talvez tenha sido um pouco abrasileirado Obrigado, Austrália Dei muita sorte de ter tirado vocês no almoço Depois da almoçada melhor do que uma belíssima sobremesa A produção colocou atrás desses papéis de 1 a 50 50 diferentes países E não vai ser eu que vou escolher um desses números, não Fala, amor Mamãe, fala rápido Um número de 1 a 50 25 Tá, obrigado Espero que seja um país que tenha uma comida gostosa de sobremesa Te amo E eu vou escolher o número 25, então O país que nós vamos comer essa sobremesa é simplesmente Estados Unidos Decidi vir em um lugar que eu acho que vai ter uma comida muito típica Não tem comida mais tradicional pra sobremesa americana Do que simplesmente um donuts Se liga só na decoração desse lugar Os bancos pras pessoas sentarem são donuts As mesinhas também são donuts gigantes, velho Olha isso Se liga só, gente Aqui tem todos esses donuts Mas não tem donuts com mais caro dos Estados Unidos do que esse rosinha aqui Mano, tem até um donut de cheddar e bacon Mas não tem jeito Vou pegar o famoso donut do Homer Simpson mesmo O cheiro dessa sobremesa é muito bom Vamos experimentar então essa sobremesa americana E é bem gostoso Pena que tudo que é gostoso dura pouco Pro Lancho da Tarde que vai me ajudar a decidir qual vai ser o país que eu vou lanchar Eu tenho aqui um globo de todo o planeta Eu vou girar esse planetinho e vou parar o meu dedo O país onde meu dedo parar é onde eu vou procurar um restaurante pra gente tomar esse café da tarde Pra começar a gente gira Onde eu parei meu dedo? Meu dedo caiu bem aqui em cima, ó Da China Eu não faço ideia do que comer em um café da tarde, ainda mais num restaurante chinês Mas vamos lá comer Eu acabei demorando um pouquinho pra encontrar um restaurante com comida chinesa E agora são 6 horas da tarde, já deu até uma escurecida Mas eu encontrei um restaurante que chama Macau Se liga na porta, gente Tem até umas letras chinesas ali em cima E olha isso, mano O restaurante é realmente todo temático Esse é o cardápio do restaurante Ele é bem típico, olha só Como eu vou só lanchar, eu vou pedir um camarão empanado e um rolinho primavera Uma coisa que eu tô achando muito legal desse lugar é a decoração daqui Bem atrás de mim, como se tivesse um jardim chinês Se liga, mano Que da hora Tem aquelas luzes ali também O lugar é realmente bem legal Se liga só, gente Não faço ideia do que tem aqui dentro Não consigo entender uma letra Mas eu vou experimentar Tem gosto de chá normal Eu achei até bem gostoso E na verdade é só diferente Nossa, a comida acabou de chegar Aqui nós temos os camarões empanados Aqui temos o rolinho primavera E isso que eu não sei Mano, olha como é mais crocante, velho Eu já imaginava que ia ser muito gostoso O rolinho primavera, mano Dá pra ver, ó Que dentro dele é cheio de legume Vamos experimentar isso aqui Vai Confesso pra vocês que eu prefiro um pouquinho o camarão empanado Isso aqui eu não sei o que que é, mano Mas vamos experimentar, né Isso aqui eu não pedi Deve ser acompanhamento de alguma coisa E é extremamente doce Pra um lanchinho da tarde Eu gostei Hora de escolher a janta E pra sortear a produção escreveu vários países Esses copos de café E aonde eu jogar leite O país será revelado Mano, que dúvida, velho Se eu escolher um país ruim pra jantar Já era Eu vou escolher esse aqui Revelou qual que é Japão Eu gosto de comida japonesa Não vou mentir pra vocês Que eu dei um pouco de sorte De tirar pra jantar uma comida japonesa Porque eu até conheço alguns restaurantes japoneses Aqui de Belo Horizonte E por mais que muita gente ache Que comida chinesa e japonesa são parecidas Tem uma diferença muito grande entre as duas culinárias E eu particularmente prefiro um pouquinho a comida japonesa Acabei de chegar no restaurante Chama Mayu Esse restaurante, ele é muito chique E ele é um japa moderno Olha só Tem essas esculturas aqui Todas em neon Esses quadros Pra comer comida japonesa A gente geralmente usa esses palitinhos Que eu não vou mentir Que eu não sei usar direito pra vocês E esse aqui é o prato típico que eles usam Vou pedir algumas peças Que o cardápio é no QR Code Igual eu falei pra vocês Eu gosto de comida japonesa Eu acho que eu vou curtir Os meus primeiros pedidos nesse restaurante Acabaram de chegar Temos aqui Hot Filadélfia Que é uma peça de arroz com salmão e alga E temos aqui pecinhas de polvo E salmão cru Veio até um pouquinho de wasabi também Confesso pra vocês Que quando eu venho nesse restaurante Eu acabo comendo só Hot Mas como a ideia é comer comidas típicas Eu pedi algumas peças cruz Pra experimentar também Ó O Hot Não tem erro É muito bom Vamos experimentar agora os cruz, mano Olha isso, mano Dá pra ver os tentáculos do polvo Comer polvo cru não me agradou Vamos experimentar agora o salmão O salmão pelo menos vem com um pouquinho de arroz Tem também aqui o wasabi e o gengibre Que são coisas que ardem pra tirar o gosto das coisas Vamos pegar um pouquinho do gengibre Com o wasabi E... Nossa, mano O wasabi arde muito Eu tenho que ir no banheiro Eu tenho que ir no banheiro Tive que ir no banheiro limpar minha boca Porque o wasabi arde muito mais do que pimenta E com o gengibre ainda foi quase impossível de engolir Depois do wasabi eu decidi pedir outra comida Pra não sair com esse gosto ardido da boca Me recomendaram esse ceviche Que é um mix de frutos do mar e batatas em volta Vamos experimentar esse negócio Dizem que você pega um fruto do mar Coloca aí uma batatinha assim, ó E come 3, 2, 1 e... Au Confesso pra vocês que eu particularmente Que eu continuo preferindo muito mais o Hot Agora pra fechar Eu vou só pedir uma sobremesa pra gente experimentar Eu pedi a opinião do garçom E eles mandaram eu comer esse harumaki de morango É basicamente uma bola de sorvete com morango E o harumaki é isso aqui, ó Vamos então experimentar esse harumaki, ó É um canudinho, mano Parece que tem chocolate aqui na parada Confesso pra vocês que eu achei bem gostoso Eu realmente curti muito a experiência de experimentar as comidas de todos esses países E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal Tchau 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 Tchau